Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo como diz o título, eu vou falar para vocês os 5 motivos para comprar a Iveco Daider. Então assim gente, por que eu vou falar da Iveco? Porque eu espero que quem está na Fiorino hoje, começando agora e tal, tenha como objetivo fazer o upgrade. Da Fiorino, pegar uma van, pegar um caminhão, pegar um cavalo mecânico, sei lá, mas que pensa sempre em evoluir, sempre para frente. Meu próximo objetivo é uma Iveco, aí assim, vamos ver como a banda toca, de repente eu pego uma outra van e tal, mas eu estou com foco na Iveco, beleza? Então hoje eu vou falar para vocês 5 motivos para comprar a Iveco. Quinto motivo, versatilidade. Gente, a Iveco é muito versátil, tem vários modelos dentro da Iveco e você pode escolher o modelo que atende a você. Aí vamos dizer, você que precisa de um carro van para 1500kg e tal, a Iveco tem. Você precisa para 2400kg, a Iveco tem. Ela tem para rodagem simples, rodagem dupla, cabine dupla, cabine simples, você pode escolher ela no chassis, você pode escolher ela como é furgão, furgão alongada. Cara, a Iveco tem para todos os gostos. Então, nesse ponto, não tem como você não escolher a Iveco, porque ela com certeza vai te atender. Quarto motivo, gente, mecânica e manutenção. Todo mundo sabe, cara, que já pesquisou e tal, que as peças da Iveco não são tão baratas. Porém, elas costumam durar o dobro dos concorrentes. Então, assim, se você compra uma Iveco hoje zero, o motor dela, normalmente, dependendo do pé do motorista, os cuidados do dono, você vai fazer o motor dela com um milhão, um milhão de quilômetros. Então, assim, as peças delas duram mais. A embreagem, câmbio, as miudezas, tudo costuma durar muito mais, andando com ela com cuidado. E, assim, a pessoa vai falar, ah, mas é a Splinter também, não sei o que. Ok, a Splinter tem a mesma vantagem, essa de durabilidade. O valor dela é maior. Só que a Splinter tem, nesse ponto, ela tem uma deficiência que eu não vou falar nesse vídeo. Terceiro motivo, o conforto, gente. Cara, quem é fiorineiro, meu, preza muito conforto, porque já sofreu demais nessa vida. Então, assim, é um carro que você entra e ele te veste, ele te envolve. Ele não te envolve porque ele é apertado, ele te envolve porque ele é confortável, porque espaço ele tem. Você pode deitar nele, você levanta nele, assim, não, lógico, não, tem 1,80m. Não consigo ficar de pé, mas não é igual a Fiorino. Se eu não consigo ter uma posição desconfortável de pé na Fiorino, na Iveco, você consegue ter uma posição de pé desconfortável. Ele é um carro espaçoso, cabine espaçosa, você tem espaço para os braços, tem, meu, é outra vida. Então, assim, já não comparando com a Fiorino, com a Fiorino não tem comparação, mas com outras vans. Com outras vans é tão ou mais confortável do que outras vans, gente. Segundo motivo, a economia versus a potência. Gente, quem trabalha no transporte sabe que quanto mais o carro consome, menos você vai ganhar no final do mês. Pensando assim nos 30 dias, porque quanto maior é seu gasto, maior é o valor que você vai tirar do frete, correto? Se você cobrou os R$350 para fazer uma coleta e você gastou R$100 de diesel, então você vai pegar líquido aí, tirando outros gastos e tal, vai, R$200. Se no diesel você conseguir economizar 20%, você vai falar, pô, mas R$20, cara, R$20? Tá, mas você faz 30 coletas, são R$600, cara. Então, assim, você tem que pensar na economia. Quanto mais você pensa na economia, melhor para você, cara, mais você vai ganhar. E por que versus potência? Porque, às vezes, você pega um carro muito econômico e ele não consegue ter a potência para você ter a... para ser um carro confiável. Então, assim, a Iveco consegue equilibrar os dois. Ela não é tão econômica. Se eu não me engano, na cidade ela costuma fazer 8 km por litro, na estrada 11 km por litro. Mas, assim, vai de acordo com o pé de cada um. A gente sabe que isso pode variar para mais ou para menos. Mas essa é a média. Então, assim, a Iveco conseguiu equilibrar isso. Ela ser econômica e ter potência o suficiente para ser um carro confiável. Então, isso é fantástico. Porque não adianta você ter um carro econômico que não consegue pegar uma subida ou não tem estabilidade, esse tipo de coisa. E ter um carro com estabilidade, que ele é confiável, sobe os picos, sobe até parede e tal. Mas, no final do dia, o seu frete foi todo no diesel. Então, assim, Iveco nesse ponto top. E o primeiro motivo, cara, e eu acho que é o mais importante, é a tração traseira. Quem dirigiu já um carro pesado com tração dianteira sabe do que eu estou falando. Meu, é muito, muito difícil você, num dia de chuva, pegar uma subida e pegar paralelepípedo e tal com tração dianteira. A tração dianteira, a gente faz o carro patinar demais, você não tem muito controle nele aqui, nesses momentos, e em outros momentos ele é melhor. Mas, nesse momento, é muito, muito complicado. Então, assim, a tração traseira te dá, num momento desse, melhor estabilidade. Então, a pegada melhora o peso, vai estar em cima da tração, você está entendendo? Então, dá uma melhor aderência. Então, assim, tração traseira é perfeita, cara. Então, essa é uma das maiores, essa é a maior, na minha opinião, a maior vantagem da Iveco. Tem outros carros com tração traseira. Tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas dos que tem tração traseira, gente, na minha opinião, a Iveco é a melhor. Não tem jeito. Bom, gente, esse vídeo foi pra mostrar pra vocês o meu objetivo, que é o meu próximo carro. Vou falar pra vocês, com fé em Deus, vai ser uma Iveco. E, assim, gostaria muito que vocês também focassem no seu próximo carro já. Você está com a Fiorino? Você está trabalhando? Está indo pra cima? Pensa no seu próximo carro. Não tenha como objetivo ficar só na Fiorino. Não é errado você ficar só na Fiorino. Não é errado você pensar assim, não, vou fazer minha vida na Fiorino. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou pensando no meu crescimento e no crescimento de vocês. Então, vamos pra cima, vamos trabalhar e vamos crescer juntos. Valeu, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.